Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma mensagem para vocês, uma reflexão muito interessante. Em Provérbios 13, 20, vai dizer Quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo terás aflições. Olha que interessante o que esse texto milenar vai dizer. Que se você anda com sábio, você se torna cada vez mais sábio. Mas se você anda com pessoas tolas, com pessoas que não buscam sabedoria, você vai trazer aflições, você vai trazer preocupações, você vai entrar em provas em certas situações que não era para entrar. Então, vamos refletir nesse dia. Com que tipo de pessoas você tem andado? Tem uma diferença entre convivência e relacionamento. Conviver, você deve se conviver com todos. Mas relacionamentos são poucos. Você tem que selecionar com quem você ouve. Quais são as pessoas que você ouve conselhos? Quais são as pessoas que você acatam os conselhos? Porque existe um amigo meu que diz Opinião todos dão, mas poucos têm que aconselhar na sua vida. Agora, você é jovem, você quer crescer na vida, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma família abençoada, mas com que tipo de pessoa você tem se relacionado? Quais são os seus contatos no WhatsApp? Quais são as pessoas que você segue no Instagram? Procura ser seletivo em suas escolhas. Porque se você um dia quer ser tubarão, você tem que andar com tubarões. Se um dia você quer ser águia, você tem que andar com águias. Porque se você continuar andando com peixes, você vai se tornar peixe pequeno. E tem certas situações que nós entramos, porque nós estamos andando com a pessoa errada, ouvindo os conselhos errados. Deus, acorda! Às vezes você só anda com pessoa preguiçosa, pessoa que não quer nada da vida, pessoa que não tem projeto de vida, pessoas que não têm uma expectativa, pessoas que não têm visão, e você está se tornando uma dessas pessoas, ficando para trás, tendo pensamentos pequenos. Anda com pessoas sábias e você vai ser mais sábio. Porque existem consequências de andar com tolo. Eu vou te contar uma história bem rápida aqui. Salomão era o rei de Jael. Salomão era o cara que mandava, era o cara sábio. Mas Salomão, ele cobrava impostos altíssimos para realizar as belezas que ele construiu. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão, assume o trono. Só que quando ele assume o trono, o povo vai até ele, pedindo que ele alivie o cargo sobre eles. E Salomão, ouvindo isso, vai até os conselheiros de teu pai e pergunta para eles, o que eu devo fazer? E eles falam assim, olha, faça o que o povo está pedindo, alivia o cargo sobre eles, e eles serão os teus servos. Mas Salomão não quis acatar o conselho daqueles sábios homens. Mas ele foi até os seus amigos, os jovens, aqueles que cresceram com eles, aqueles jovens imaturos, aqueles jovens que não tinham estrutura, não tinham sabedoria, ele foi até ele. E sabe o que eles falaram? Não, Salomão. Não alivia, não. Impõe sobre eles mais cargos. Mostra a sua autoridade, mostra que você que manda. E ali Salomão acata os conselhos dos jovens imaturos. E sabe o que acontece? Salomão, realmente ali, acaba causando uma divisão entre o povo, entre Israel. e ali Israel é dividida em dois reinos, do sul e do norte, se não me engano. E olha, olha o que causou uma... ter ouvido as pessoas erradas. Às vezes está vindo divisões sobre a sua casa, divisão na sua família, porque você tem ouvido as pessoas erradas, porque você tem acatado os conselhos errados. Salomão, Roboão, não quis acatar os conselhos daqueles anciões, homens sábios, mas acatou o conselho de pessoas imaturas. Jovem, eu quero te falar uma coisa nessa... nesse dia, quais são as pessoas que você está ouvindo o conselho? Será que os seus amigos são aqueles que te levam mais próximo do teu propósito? Será que aqueles... Será que os seus amigos, aqueles que você chama de amigos, é aquele que te ajuda a enviar um currículo? É aquele que te ajuda a arrumar um emprego? É aquele que te apoia nas decisões boas? É aquele que fala a verdade quando você está errado? Então, essa é uma palavra para nós refletirmos, para nós analisarmos. Faça uma autoanálise nesse dia e procura ouvir os conselhos certos. Procura ouvir os conselhos bons, os conselhos que muitas das vezes não vai ir de encontro ao que você quer, mas é o melhor para a sua vida. Então, que você venha ficar com essa palavra, com essa reflexão. Que você, a partir de hoje, venha selecionar com quem você está se relacionando. que a partir de hoje você venha estar mais próximo do seu propósito, mas venha contar os seus segredos para as pessoas certas. Porque existem pessoas que são ciumentas, existem pessoas que não querem o teu bem, existem pessoas que têm segundas intenções contra a sua vida e te aconselham para que você venha ficar mais longe daquilo que Deus tem para você. Então, que Deus venha te dar esse filtro, essa sabedoria. e uma coisa mais importante, mas existe um Deus todo poderoso que é o maior dos conselheiros. Então, fique com essa palavra nesse dia. Comenta aqui agora o que você achou. Tu acha que essa palavra foi de encontro a você? Tu acha que essa palavra tocou o seu coração? Se tocou, compartilhe esse vídeo. Estou aqui, né, gravando um vídeo bem caseiro, amador, mas eu creio que abençoa a sua vida. Amém? Fica com Deus e até a próxima.